E estamos de volta com o programa da comunidade, você que tem do outro lado, presta atenção nessa dica, tá acabando o mês de janeiro, mas a gente ainda tá dando férias pra sua mãe, viu? Neste mês, Sazon vai dar um descanso pra sua mamãe e vai premiá-la com um super micro-ondas. E pra concorrer é muito fácil, basta enviar uma foto criativa com o seu prato predileto feito com Sazon. A foto mais criativa, assim, aquela bem caprichada, usando os produtos Sazon, vai ganhar no fim do mês um super micro-ondas, um belíssimo micro-ondas. E tem mais, todas as semanas a gente tem ainda as fotos da semana, você continua mandando aí toda semana a foto do seu prato predileto feito com tempero Sazon e a gente vai escolher a melhor foto da semana. Tem problema não, porque você pode ser premiado ainda com uma super cesta com itens Ajinomoto, pra melhor foto da semana. Então você já sabe, Sazon pode misturar, pode variar, pode repetir, pode ficar à vontade com o Sazon, viu? 11 horas e 43 minutos, aí o Cris vira pra mim e fala, meu filho, você tá mudando até o slogan do Sazon, a pessoa se empolga tanto fazendo o Sazon que muda o slogan. Olha só, gente, são 11 horas e 43 minutos, você que tá aí do outro lado, vamos prestar atenção agora numa refeição que é extremamente importante. A gente acabou de falar de Sazon, acabou de falar de tempero, acabou de falar de almoço e a merenda escolar tem que ter todo esse sabor e todo esse amor. E a merenda escolar regional tem trazendo aí, vem trazendo uma possibilidade de trabalho pra quem tem a produção rural, a produção agrícola, o pessoal que tá trabalhando na terra aí, no nosso interior, precisa ter esse incentivo. E quando o poder público usa a produção rural regionalizada, a nossa comida, a nossa própria produção na merenda dos alunos, tá incentivando o emprego, tá melhorando a saúde dos alunos, porque usa aquela, a comida da terra, né, aquela comida mais saudável possível e ainda melhora a vida das famílias de quem tá na terra todo dia, no LIDE todo dia, às vezes não tem pra quem vender. Vamos acompanhar na reportagem agora como é que essa merenda escolar regionalizada melhora a vida de todo mundo. São 11h44, acompanha comigo aqui na tela. É dia de colheita. Na plantação de limão o trabalho não para e além dos limões, tem goiaba, laranja e tangerina na fazenda. Tudo na fila de colheita, sem contar as hortaliças. Todas essas verduras e frutas têm mercado garantido. A merenda escolar, que a cada ano fica mais regional. É pra onde os produtores do ramal do caldeirão em Iranduba vendem, como o Paulo. Tem ajudado bastante, o preço é fixo e pra nós tá sendo uma boa. A gente já trabalha há bastante tempo. Cerca de 1.600 produtores rurais vendem a produção para a Agência de Desenvolvimento Sustentável, que repassa para a Secretaria de Educação do Estado. Tudo é usado na merenda escolar, nas escolas estaduais da capital e do interior. São 54 itens regionais. A gente dá prioridade para o item da estação, no caso, né? Dentro existem, nós temos mamão, nós temos a laranja, nós temos as polpas de fruta, nós temos o peixe. Tudo isso que vai para a mesa do nosso estudante na rede estadual de ensino. 560 mil alunos são beneficiados. E esse ano a ideia é aumentar a compra dos produtos. O agricultor que tiver interessado a vender para a Seduc, precisa se cadastrar até o dia 6 de fevereiro, na própria Agência de Desenvolvimento Sustentável. Os requisitos básicos são a carteira de produtor, a declaração do IDAM, esse programa de regionalização da merenda escolar, esse ano vai aplicar 37 milhões, é um programa do governo do Estado do Amazonas, que está incentivando a produção e a agricultura familiar. Existe um calendário de compra. A cada mês um produtor ou associação fornece os produtos. E a oferta varia de acordo com a época. Para esta nutricionista, a merenda escolar regional contribui com a saúde dos estudantes. Um alimento, no caso, enlatado, ele perde os nutrientes, não há como manter todos os nutrientes. E outra, é rico em sódio. Tem muito sódio por quê? Para manter aquele produto enlatado. Além de sódio, tem outros componentes industrializados para manter também a validade daquele produto. Além das frutas e verduras, o governo também compra peixes. A ideia é investir na produção rural para garantir renda aos pequenos produtores. Gente, isso é que é dar valor ao produto da terra, ao talento da terra. É assim que tem que ser. Nada de usar o dinheiro público, o dinheiro que constitui aí a cota do nosso orçamento, a cota do orçamento do Estado, para ficar comprando de fora. Não existe isso. Tem que adequar o alimento de todos os dias dos meninos, tem que adequar o alimento de todos os dias das crianças à produção rural regional. Nada de ficar comprando comida, verdura diferente. Não, tem que comprar a nossa verdura, tem que comprar a nossa fruta, tem que comprar a nossa comida. É a nossa comida que vai trazer qualidade de vida para os alunos da rede pública estadual de ensino, no caso a Seduc, e é a nossa comida que vai gerar emprego e renda. É simples assim. É muito fácil. É isso que tem que fazer. É assim que tem que acontecer. E a gente está trazendo aqui essa oportunidade para os produtores rurais, para quem está na terra todos os dias. São eles que precisam ter essa prioridade, são eles que têm que ter esse benefício. E para participar é muito fácil. Vai se cadastrar lá na Seduc, não é isso, diretor? Se cadastra na Seduc, procura a Secretaria Estadual de Educação, se cadastra e você vai poder fornecer para a Seduc, para poder fazer a merenda, ajudar na merenda das crianças e compor a merenda das crianças. Tem que dar valor para quem é da terra e os órgãos públicos precisam ter esse compromisso. Diz aí para mim, diretor. ADS. A Agência de Desenvolvimento Sustentável é na Agência de Desenvolvimento Sustentável que tem que fazer o cadastro? Foi isso que a Marquilze Pereira disse na reportagem dela, né? Procura se informar aí e vai saber onde é que você vai conseguir fazer esse cadastro. O que não dá é para ficar esperando bater na porta o comprador do seu alimento e ficar só reclamando. Cada produtor rural precisa buscar suas melhoras e buscar ofertar o seu produto, a sua produção rural. São 11 horas e 49 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, volta aqui para mim que a gente sai da Secretaria de Educação e fala da Secretaria Estadual de Saúde. O Secretário Estadual de Saúde, Pedro Elias, deixou o cargo ontem à tarde. De acordo com a assessoria de comunicação do governo, ele pediu para deixar o comando da Suzã para cuidar da saúde. Ele estava à frente da Secretaria desde julho de 2015. O governo ainda não divulgou o nome de quem vai assumir a função. Pedro Elias é médico há mais de 25 anos. Foi responsável, foi diretor da Fundação do Francisco Mendes, do Hospital Universitário Francisco Mendes, que é um hospital em referência, referência em cardiologia e embolização. Você está acompanhando agora aí todo esse trabalho, a responsabilidade do Secretário de Estado, Pedro Elias, que ficou no comando por um ano e meio, no comando da Secretaria Estadual de Saúde. O novo secretário ainda não foi divulgado pelo governador, mas deve ser divulgado ainda por esses dias, já que a Secretaria não pode ficar sem o comando da pasta. Quem está atualmente na Secretaria Adjunta, Executiva Adjunta, é o secretário Mário. E vamos ver como é que vai se desenrolar a direção, a gestão da pasta da Suzã. 11h50, você que está acompanhando o programa da comunidade. Olha só, gente, vamos embora mudar de assunto, vamos falar de esporte? Se não, de contas, quem pratica esporte também tem muita saúde. Um tenista, atleta amazonense, que foi morar em São Paulo para ganhar espaço no tênis de mesa, se prepara para conquistar o quinto título internacional no Paraguai. Ele passou férias aqui em Manaus, é um tenista de mesa, é um tenista de mesa. E ele passou férias aqui em Manaus e, óbvio, ele não podia deixar de conversar conosco, que é o que a gente traz agora aqui na tela. Ele é quase um gênio da modalidade. Siddhartha é uma grande promessa do tênis de mesa. Ele nasceu em Manaus e foi por diversão que começou a jogar. Comecei a brincar ali, nos intervalos das aulas e na hora da saída, ou quando chegava antes de começar as aulas, né? Então eu comecei a brincar ali e comecei a pegar gosto pelo esporte. Em 2013, ele e a família foram morar em São Paulo, para ele poder conquistar mais espaço no esporte. Quando vem passar as férias em Manaus, o adolescente aproveita para ficar com os avós. Essa distância, essa coisa, hoje em dia, praticamente, já não mais existe em razão das ferramentas, né? De 2012 para cá, o jovem de 17 anos já conquistou mais de 50 medalhas e vários troféus. Por ano, ele participa de pelo menos 10 competições. E ele nem imaginava que iria um dia representar o Amazonas em outros lugares. Quando ele vem visitar a família em Manaus, o avô aproveita e leva o neto para algumas partidas de tênis de mesa. Ele até arrisca jogar contra a Siddhartha. É, seu Júlio, é difícil jogar contra um campeão. É, como vocês viram, eu tentei jogar o tênis de mesa, mas foi quase impossível. Então, eu vou deixar para quem realmente entende do assunto. E olha, para o atleta amazonense chegar a esse nível, ele treina 6 horas por dia. E apenas com 17 anos de idade, ele já participou de 6 eventos internacionais e ganhou 4. E agora, ele já sonha com as novas competições. Um sonho é não ganhar, mas participar de umas Olimpíadas, né? Que eu acho que é o sonho de todo atleta. Mário foi o primeiro professor dele. E desde o início das aulas, ele já sabia que o menino tinha um grande potencial. A gente já começou a observar que ele tinha habilidade, que ele era talentoso. Aí, desde lá, ele não parou mais de treinar. E cada dia que passava, ele ia evoluindo cada vez mais e tendo resultado. A próxima partida do atleta vai ser em março, no Paraguai. E com esse desempenho, ele tem grandes chances de levar a medalha. Siddhartha Almeida. Esse nome você deve ter ouvido hoje pela primeira vez. Mas daqui a alguns anos, com certeza, ele será conhecido por representar não só a região norte, e sim o Brasil inteiro. Agora, a Priscila Mello podia ter tentado um pouquinho mais, viu, Priscila? Te vi só, hein? Quis errar ali, mas também com aquele outro que estava do outro lado da mesa. A gente só viu o Siddhartha, né? Quem estava do outro lado da mesa, ela estava sem óculos, ele não estava encontrando a bola. Agora, olha, mesa tenista, mas segundo o nosso organizer, Miriam, também é pingue-pongue. É pingue-pongue. É a mesma coisa, só que o nome técnico para o profissional é mesa tenista. É isso. Eu consigo jogar isso aí. Meio ruim, mas consigo jogar. O que importa é que o cabra está aí, olha, fazendo história, dedicado, treinando todos os dias, treinando muito, como a Priscila Mello disse na reportagem. Seis horas. Minha gente, treinar seis horas todos os dias é muito tempo, não é não? Treinar seis horas todos os dias é tempo, viu, minha gente? Mas está aí, não é. O diretor está dizendo que não é não, porque o dia tem 24 horas, treinar seis horas é muita... Não, também não é pouco. Porque ele tem que estudar também, porque ele também precisa terminar os estudos dele. Ele treina seis horas, estuda e ainda está aí dando muita notícia. Quem treina está no game, né, diretor? Quem treina está no game. Olha só, gente, deixa eu dizer para você aqui uma informação aqui que o diretor acabou de me passar aqui sobre a matéria da merenda escolar, né? Já mudando de assunto de novo aqui. São 11 horas e 55 minutos. Segundo informações que ele leu ali, o produtor rural tem que procurar a agência de desenvolvimento sustentável para se fazer um cadastro, vender para a agência de desenvolvimento sustentável e a agência vai transmitir, vai passar essa compra toda para a Seduc, para a Seduc poder adquirir os alimentos, a produção rural. Não é a Seduc, o cadastro não é na Seduc, o cadastro é na Agência de Desenvolvimento Sustentável. Agora, o produtor rural precisa correr atrás, né? Já mostramos para você que é uma oportunidade para você poder vender a sua produção rural e essa é a oportunidade de você fazer seu cadastro na Agência de Desenvolvimento Sustentável e vender a sua produção rural para a Secretaria Estadual de Educação. São 11 horas e 56 minutos. Você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade, continua ligado com a gente e participando pelos nossos telefones. 3307-3951, 3307-3952. A gente continua falando de esporte, a gente vai falar agora do time feminino do Iranduba. Atual campeão amazonense e apresentou o novo elenco para a temporada de 2017. Presta atenção só porque o time feminino está fazendo bonito, viu? Faz feio não, faz muito é bonito. E não é só a Iranduba nem, tem muito time por aí que está fazendo escola e está dando muita lição de que mulher é boa de futebol. Solta pra mim aqui. São 33 jogadoras de 17 a 26 anos e 9 recém-chegadas. Entre as novidades estão a nova goleira Kemely Truguilho e a atacante Glaucia Cristiano, que já jogaram na Seleção Brasileira Sub-17. São todas jogadoras de excelente nível técnico, mas que apresentam acima de tudo um bom comprometimento e que vão se adaptar com tranquilidade também ao clima da região. O técnico disse que o time está pronto para disputar as principais competições nacionais. A gente vai tentar, a gente vai reunir aí para a gente tentar conciliar da melhor forma possível essas várias competições em que estamos inseridos. Já conversamos com a diretoria e falamos na importância de nós priorizarmos algumas competições. É evidente que todas são importantes. A meta é manter os bons resultados conquistados em 2016. Olha só, gente, bando de menina bonita, tudo esportista, tudo atleta, eita bagaceira, né? Essa aí, esse é o novo time do Iranduba, tenho certeza absoluta que vai todo mundo fazer bonito porque é aquela história que Ivan acabou de dizer aqui no pé do meu ouvido. Quem treina está no game, quem treina joga. E elas já estão aí, olha, com sangue no olho e faca na boca, né, no dente para poder treinar e fazer bonito no campo. Então, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade já está dada a dica aí do treino feminino, do time feminino de Iranduba que já está, já até é uma promessa no esporte, no futebol feminino. E a gente já está acompanhando a apresentação para a temporada de 2017. 11 horas e 58 minutos. Você que está acompanhando a gente, tem dica aqui no programa da comunidade, vem aqui comigo que eu tenho uma dica, olha, espetaculosa para você. Vem cá, vem. Gente, olha só, não tem coisa mais chata do que aquele monte de cabelo no ralo, né? Seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar Imecap Hair. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava com um problema muito sério de queda de cabelo por conta das químicas e da tintura que eu fazia. O meu cabelo estava caindo demais, fiquei desesperada. Foi quando eu vi o comercial do Imecap Hair, queda intensa. Aí eu comprei o produto e fiz todo o tratamento. O meu cabelo parou de cair, agora ele está crescendo forte, fechando todas as falhas dele. Ele está lindo. Imecap Hair salvou o meu cabelo. Viu só? Imecap Hair funciona mesmo. Com apenas uma cápsula ao dia de Imecap Hair, seus cabelos vão ficar fortes, brilhosos e saudáveis. Agora, se você sofre com queda de cabelo em excesso, eu te recomendo o Imecap Hair queda intensa. Esse aqui, olha, Imecap Hair queda intensa é uma combinação de cápsulas, shampoo e loção que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de Imecap Hair queda intensa em 83% dos casos. Você encontra a linha Imecap Hair a preços promocionais nas drogarias FarmaBem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exige Imecap Hair. Troque de farmácia, mas não troque Imecap Hair por outro produto. Só Imecap Hair tem a garantia de qualidade. Dive com o Farma. Meio dia em ponto. Você que está acompanhando o programa da comunidade, boa tarde. Boa tarde para você que está na Zona Sul, boa tarde para você que está na Zona Leste, mas acho que não é uma boa tarde para quem está na comunidade Raio do Sol. A gente vai agora com o Bruno Fonseca ao vivo na comunidade Raio do Sol, onde os moradores reclamam. Reclamam de risco de desmoronamento de terra, de desabamento, reclamam de uma ponte podre que não está servindo para nada e reclamam da infraestrutura. É destaque de comunidade. Detalhe que a gente coloca agora para o Bruno Fonseca. Bruno, boa tarde para você. Pois é, Márcia, como você acabou de falar, são vários os problemas aqui na rua Sol Poente, a antiga rua Serrinha, aqui na Zona Norte de Manaus. As pessoas já estão aqui, ó. Daqui a pouco elas vão reivindicar o direito de cada família. Aqui são mais de 80 famílias, Márcia. E a gente, daqui a pouco, vai falar ao vivo sobre vários problemas. Um deles é a ponte que liga. A gente vai mostrar aqui agora. Olha só, é a ponte que liga essa rua para o outro lado. E se não fosse a ponte que eles mesmos construíram, muita coisa ruim ia acontecer, viu? Daqui a pouco a gente volta direto da comunidade Raio do Sol, ao vivo no programa da comunidade. A gente volta já. A gente volta já. Legenda Adriana Zanotto